Prostrado aos pês-de-se E Jesus rogou-me Dizendo mestre entre em mim em casa Tenho uma filha única Que está quase a morrer Já não sei o que fazer Meu mestre Me ajuda Por misericórdia Entre em minha casa E de repente chega alguém e diz Não me incomodes mais o mestre Sua filha já morreu A esperança se perdeu Desista Deixe o mestre Segue seu caminho Aceite o fato Volte para casa Sozinho Mas de repente a voz de Jesus Tão meiga e suave Diz Ei, não temas Creia somente Vou entrar em sua casa e fazer o milagre Levanta menina O que não fez a medicina agora eu vou fazer Não tenho limites no céu e na terra A fórmula da vida só eu posso ter Levanta menina Levanta agora Foram frases ditas pelo rei da glória A tomou pela mão e fez puçar de novo o seu coração Milagre Jesus vai fazer Milagre Vai acontecer Milagre 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 Mas de repente a voz de Jesus Tão meiga e suave Diz Ei, não temas Creia somente Vou entrar em sua casa e fazer o milagre Levanta menina O que não fez a medicina agora eu vou fazer Não tenho limites no céu e na terra A fórmula da vida só eu posso ter Levanta menina Levanta agora Foram frases ditas pelo rei da glória A tomou pela mão e fez puçar de novo o seu coração Milagre Jesus vai fazer Milagre Vai acontecer Milagre 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 O que é isso?